Música 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 Você falou? Eu não quito tudo certo não mano Eu quito Eu não Plante a bomba Inicio da bomba adquirida Eu? É Foi embora que a internet caiu Música Ontem foi Hoje é terça, não é segunda Você não voltou por que? Porque eu já tava cansado Eu já era tudo azotado, vou jogar essa porra mais não Bomba plantada Olha os ping dos malucos lá Olha os ping dos malucos lá Que lá foi disponível Olha os ping dos malucos velho Olha os ping dos malucos velho Música 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 Que as costas Música 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 Pera, só tem ping Prepare a bomba Música 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 Ninguém quer saber o que eu ganhei. Ah, mas fuzuleiro. Ah, sei lá, eu ganho o gol. Se matei, se matei. Bomba derrubada. Obrigado, gente. Bomba adquirida. Tá em cima? Equipe inimiga eliminada. Rodada bem-sucedida. Prepare a bomba. Início da rodada. Bomba adquirida. Porra, eu tô ferido. Vamos, me siga. Bem melhor. Valeu, cara. Valeu mesmo, cara. Tá no L. Tá no L. Nossa, meu Deus. Tá no Ronaldo. Foi peligro. Não, vai dar a volta. 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 Azul, deve dar a sua posse e eu. Aí mesmo tem que eu. Equipe inimiga eliminada. Rodada bem-sucedida. Prepare a bomba. Início da rodada. Bomba adquirida. Eu vou falar pra ele que o seu cabirinho aumentou. Eu tô com a doce. Bomba derrubada. Bomba adquirida. Vamos, 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 granada. Tá na ligação. É aqui do base. Eu tô aqui, ó. Bomba plantada. Tem mais um. Ele correu pra lá, defina o base. Rodada bem-sucedida. Equipe inimiga eliminada. Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos. Início da rodada adquirida. Podia ter um jeito de brigar, né? Bom, salvou, hein? Tem de cima. Passou de granada, velho. Bomba derrubada. Ih, sim. Virou você. Não foi o fuzileiro que se matei. Não foi. Bomba adquirida. Rodada bem-sucedida. Equipe inimiga eliminada. Descendo os locais de instalação da bomba. O bosta. Início da rodada. O Ida F4, essa da F4 é feliz. Ah, mano. A2. 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 Eu dei, velho. Mais um médico na ligação. Ligação, ligação. Dama de ligação. Olha o que, mano. Olha o que, mano. Vale isso aqui, mano? É o lançador de granada? Não, não vale, velho. Mais um. Equipe inimiga eliminada. Rodada bem-sucedida. Não, eu não sei se é o lançador, velho. Descendo os locais de instalação da bomba. Início da rodada. O granada faz o mesmo barulho, velho. Descendo os locais de instalação da bomba. Ah, vai tomar um pouco assim. Vai. Vai restar no amarelo aqui. Nossa, mano. Eu sou ruim demais. Ah, corredor, corredor. Corredor. A no amarelo. Dois 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 no amarelo. Vai jogar com o moço aí, mano. Dois no amarelo. Atrás do trato. Vai pegar o cinho. Dois no amarelo. Ah, rushou, rushou. O, tem engenheiro. Engenheiro. Oh, tá indo bom. Tá no corredor. Subiu o corredor. Vai não matar o engenheiro. O, 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 o. O que é isso? Red glitch O que é isso? Red glitch? O que significa isso? O que é isso? Rodada perdida O inimigo eliminou nossa equipe Porque só que parece cabeça Descendo os locais de instalação da bomba Inicio da rodada Inicio da rodada Não, não é sério mesmo Igual aqui também Não está grito Não está grito Não 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 está grito Não está grito A bomba tá aqui, a bomba tá aqui Mais um médico azul Nossa, meu Deus do céu Amarelo Equipe inimiga eliminada, missão cumprida Descendo os locais de instalação da bomba Início da rodada É da hora Ah, demônio, três granadas, mano Aí tão, né Tem na amarelo, né Início, tá azul Rodada bem sucedida Equipe inimiga eliminada Descendo os locais de instalação da bomba Início da rodada Oh, cês tem WhatsApp, mano Cês não chamam a nós Cês é prego Oh, por que cês não chamam a nós Bomba plantada Bato aí Lançando granada Nossa, é bem novo Meu Deus Você tá com esfregue bom Bomba desarmada com sucesso Vencemos a rodada Bato aí Prepare a bomba A Féu tá jogando a sua conta Tem uma semana Início da rodada Bomba adquirida Tem Ronaldo Tem ligação também Pô, ele tá tendo bomba aqui Pelo amor de Deus Ah Bomba plantada Ah, tá tendo na nossa base Aí mata, né Olha lá Segura a cadeia Que blicho Que blicho Que blicho Quero vir o 23 barra doido Na boa Deve tá virando o Ronaldo Aí, aí Ah, não Tá defusando, defusando Ih, ele tirou a morte Vai aparecer Nossa, é moço É muito moço Rodada bem sucedida Bomba detonada Que cago Prepare a bomba Início da rodada Bomba adquirida Bomba adquirida Bomba adquirida 4 barra 6 Ó, a gente bate Eu já fiz em 5 barra 0 A primeira vez Você vai bater essa merda Bomba plantada Que fudeu Vem junto Vem junto Meu Deus Pô, Deus Pô, Deus Nunca será igual o pai Peraí, eu já fiz Você já viram o print? Mas foi uma vault Foi uma vault Foi QDM não A noelo Irmortal Apresentar a frente Na sua esquerda no bote Não, nunca fez O print é que mano Sem modificar o print 25 barras Rodada bem sucedida Equipe inimiga eliminada Ô mano, mas eu tava de... Era o que? Eu não sei se era FNs, cara Eu tinha o print Na hora que eu tava 20 barras Eu comecei a atirar print, sabe o que? Eu fiquei com medo de ser quicado Aí eu matava um e printava Eu matava outro e printava Aí no final eu ganhei 25